Cê é louco, louco! Salve família! Salve! Rapaziada! É isso aí, monstro! Tá começando mais um vídeo pro canal, louco! Sejam bem-vindos! Espero que cês curtem e acompanhem aí, certo, monstro? O rolê de CG! Pra quem não sabe, aí é a minha CG de manobra, é a minha CGzinha de dar um trampo, tá ligado, família? Coitadinha, né? Só anda, mano. Precisava aí dar um talento, certo? E pra quem não sabe, família, pra quem não manja, nós não sabe aí dar um grau, mano. Nós estamos tentando aprender a dar um grau, certo? Porque pra dar um grau, mano, você precisa ter o domínio total do freio, mano. Se não é o freio, infelizmente, fodeu, rapaziada. Nós temos uma noção básica, básica, bem básica, bem pouca mesmo, certo? Eu vou mostrar pra vocês aí na prática, demorou? Espero que vocês acompanhem. Tamo junto? Demorou? Porque pra quem acompanha meu canal sabe que o sonho, mano, o sonho mesmo, mano, é aprender a dar um grau, família. Meu sonho é jogar o xixotão pra cima, chamar no giro com a roda pro alto, tá ligado, família? Ó, eu vou mostrar pra vocês, família, que a minha noção é básica, certo? Aqui pra quem não manja, é uma rua afastada, certo, rapaziada? O que eu recomendo é pra vocês treinar o seu grau, certo? Quando você virar profissional, mano, aí é contigo, né, mano? Mas, tá ligado? Aí chama no corredor e vai-te embora, que nós é meio louco, tá ligado? Então é isso, família. Vendo um carro afastado aqui pra nós treinar, certo? Tá ligado? E nós temos uma noção básica, louca. Aqui pra quem não sabe, é uma subida, tá ligado? Pra quem vem de lá, é uma subida e pra quem vem, é uma descida. É um morro, no caso. Aí, família, subindo, mano, vou mostrar pra vocês. Nós temos uma noção zona, mano, mas o que falta é deixar dormir, mano. Tá ligado? É o domínio total do freio. É dormir e chamar na descida, louco. Aí sim, deixa eu deixar o retrovisão do jeito aqui. Vou mostrar pra vocês que subindo, mano, subindo nós, vai que vai um pouco. Porque, tipo assim, família, subindo, mano, exige não muito do freio. Então, recomendo pra quem vai treinar, é chamar no morrinho. Mas, lembrando, família, pé no freio, sempre, mano. Que bagulho, eu não tenho a noção, mas é foda, tá ligado? Você tem que prevenir qualquer tipo de coisa, certo? E, família, você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho, fica por dentro dos vídeos que nós temos pra postar aí no canal. Aí, família, no morrão, ó, ó. Uh! E o pé no freio, louco, ó, ó. Só falta deixar dormir, louco, ó. Por causa de gênero aqui, mano, que às vezes sobe carro, mano. Eu tô visou assim, não dá pra ver quem vem atrás, cê é louco. Os caras já passam por cima, tô apelando a nós, aí, moio. Certo, família? Aí, mano, família, só o que falta é aqui, ó. Vou chamar aqui, ó. Dormir, matar na embreagem, du-du-du-du-du-du. É o que falta, louco. Só que, tipo assim, família. Minha moto, se rezoca, tá com um arão de twister, certo, família? Pra quem não sabe aí, vende pastilha de freio, pastilha. A onda de freio em medida, sabe? Em maiores medidas. Essa aqui tá com a maior de todas, família. Eu ainda tive que colocar um calço pra pegar um freio bom. Assim, relevante, um freio relevante, tá ligado, família? Porque, pra quem manja aí, pra mim tudo é um aprendizado, família. Dizem que quando o cubo tá gasto, o freio não fica bom. E, literalmente, família, o meu freio não tem confiança, mano, de deixar vir o bagulho, tá ligado? Por isso que eu tenho até um medo mesmo, mano, de chamar na descida, louco. Tenho medo mesmo, que o bagulho embala. Se você não usar bem o freio, mano, infelizmente, é... Olha, rola. Vai subindo, ó. É foda, hein, família? É pra ganhar o pé no freio, louco. Só que a volta é fraquinha, pra quem não sabe, não é 125, certo? E de segunda marcha, ó. Quase parando, ó. Ah, o segredo é deixar vir, louco, ó. Ah, moleque. Vai dar um aperto no coração, dá prela, família. Cê é louco, mano. Dá muito aperto no coração, louco. Os caras passam tudo ganhando. É foda, família. As repovinhadas é mato, louco. E se liga o tanto de mato. As repovinhadas é mato, louco. Então, família, é isso. Cê vê, mano, nós temos uma noçãozinha básica, louco. Já dá pra dar uma brincada. Aí cês me perguntam, é, porque cê não treina com o XJ, tão, é, o que é... Mano, pra cê já pegar amanhã com a moto. Família, é uma boa ideia. Não vou mentir. É uma boa ideia. Só que tem um porém, mano. Igual eu falei, eu tô aprendendo, mano. E pra aprender, cê sabe o que que acontece, né, família. Infelizmente, nós temos que cair, infelizmente. Mano, não acontece, tá sujeito, entendeu, mano. E se eu cair com o XJ, família, mano, é o fim do canal, louco. Então, família, por isso que eu não, mano, dou uma abusada, dou uma brincada, mas, mano, tô tomando todo o cuidado do mundo, mano. Agora sim, família, no dia que eu... Deus quiser, mano, que quem sabe é ele, eu tento, eu procuro, mano. Mas que meu guia é ele, tá ligado? Eu coloco na mão dele. O que que determina o tempo e as coisas são ele, louco. Nós pretende, nós quer. Mas quem predomina é ele, louco, entendeu? Agora vai subir o morro inteiro, vai. Vou sem ficar... Eu quero vir e deixar, tentar dar tipo uma raladinha, tá ligado, mano? Tentar deixar dormir, mas pra subir, ó, o morrão, ó, vai embora. Se quiser ir embora, vai embora. Mas o segredo é deixar vir assim, ó. E tentar vir e deixar dormir, louco. Pé no freio. Ó. Ah, moleque. É foda, família. Então, o que que vocês acham, família? O que que falta aí, louco, quando vocês tá aprendendo? Você é louco, família? Perto dos outros aí, você tem que tomar um cuidado. Se você passa dando um grau perto dos outros, o carro urgente, os outros pensam assim, porra, esse mal que o folgado, tá tirando. Aí é onde que o cara quer arrumar a treta com você, então, tá ligado, família? Às vezes, mano, é igual aqui, ó, tô dando um grau, tá passando o carro, tá passando o jeito, mas não é na maldade, nem é pra me achar, mano. Tá ligado? Só que os outros não vê dessa forma, mano. Eu acho que você tá tirando eles, tá ligado? É, é arte proibida. Proibido dar um grau. Se o cara mata alguém, os caras só vê o lado ruim da coisa, né? Mas ninguém vê o dia falar assim, caralho. Mano, o maluco chama pra porra, mano, o maluco dá um grau. Ó, caralho. Graças ao perigo do cara, que o cara corria, ou o perigo que o cara causou, que os outros falam. O cara, ó, hoje estourou aí na net, na mídia. Aí, ninguém vai julgar o cara, né, louco? Aí, família, o negócio é o seguinte, ó. É deixar vir e dormir assim, ó. Ah, família, o bagulho não dá, mano. É triste. O bagulho é cabuloso, família. Aí tem que terminar descendo, louco. Mas ainda não tô pronto pra isso, mano, tá ligado? Porque o bagulho é louco, família. Assim, ó. Aqui você tem que chamar lá no céu e deixar vir, ó. E dormir, mano. Só que, mano, não tô nesse... Nesse grau, mano, tá ligado? De porcentagem assim que, mano. Aí tem que tá 90%. Eu ainda tô nos 60, tá ligado? Do aprendizado do grau, mano. Aí eu tenho medo, família. Não vou mentir, não, mano. Não sou bom, não sou melhor que ninguém. Não tô aqui pra mostrar pra vocês que sou bom em alguma coisa. Mas sim que nós podemos tentar, louco. Ó, isso aqui, mano, pra quem tá compreendendo já é muito, mano. É uma felicidade grande. O bagulho é foda, família. Esperar o pessoal passar aí pra ter um respeito, certo? Aí o pessoal fala assim, mas depois que cai. Ah, louco, não sabe por quê, né? Fica aí se exibindo. É bem assim que o povo fala mesmo, né, família? Mas ninguém sabe a gratificação, a gratidão, né, louco? De você andar de moto já é prazeroso. Pra quem gosta, tá ligado. Mas, mano, dá o grau, mano. Mano, eu acho que é o mais... Mano, eu acho, sei lá, mano. No meu caso, mano, é mais sonho do que ter um motão, mano. Sério mesmo, mano. O bagulho é da hora demais, louco. Quando eu era moleque aí na bike, não tinha pra ninguém no grau, não, mano. Só que o freio no pé, mano. Pra quem... Pra quem... Pra mim que era acostumado com o freio na mão. Não vou esperar o pessoal passar aqui. Mostrar um respeito, cê louco, senão... Vai estar prendendo, as milírio mata alguém, cê louco. Vou ver. Opa. Ah, moleque. Ó, o maluco ali parece ser um cara bacana, mano. Ah, cê é louco, louco. Falar pra cê, rapaziada. O bagulho dá os braços, mano. Dói, mano. Dá os braços. Descer não faltou, hein. Só o que falta, né, louco? É deixar ela vir dormir, mano. Mas... Paciência, onde eu deixei calar. Tenho fé. Certo? Tu não pode desistir, louco. O bagulho embala demais, mano. Sério, louco. Dá um medo, família. Sem ter uma noção do freio total, mano. Por isso que é foda. Dá medo, dá medo, dá medo. Mas eu vou falar outra coisa pra vocês aí, rapaziada. Infelizmente, mano. O bagulho você tem que ser cauteloso, certo? Só que o medo impossibilita muita coisa, tá ligado? O medo impossibilita você aí de conseguir, louco. Só que você... Não, eu não recomendo. Infelizmente, eu tô com medo. Eu acho que é por isso que eu não consigo. Não pode ter medo, mas também não pode ser muito carajoso, tá ligado, mano? Porque o cara é muito corajoso, o cara se lasca, louco. Mas é treta demais, mano. Pra deixar o Maui vir dormir. Pra vir dormir é foda demais, mano. Puta que lá, merda. Dá trabalho, família. Vai ter que, infelizmente, mano. Vai ter que ralar o cu no chão. Não vai ter jeito, mano. Vai ter que ralar o toba, mano. Foda, família. Esse é o meu medo, rapaziada. Ele quebrou a coitada da moto, né, mano? Mas o meu medo é de ralar o cu mesmo. Você é louco, família? Ah, moleque! Mais um dia eu vou chegar lá. Porra, louco. Tua palavra, mano. Tua bagulha é louco, família. Ah, mano. Esse freio do caramba, mano. Ô, freio fila da fruta. Ah, só falta eu perder o medo de deixar o bagulho vindo lá no céu, louco. E segurar firme aí no freio, mano. Esse é o pobre, mano, louco. Vixi, mano. Mas é eu, Elco. Qual vai ser? Vai deixar vindo ou não vai? Ixi, família. Tem que estar vendo, hein? Não sei não, hein? Vai sair nenhuma raspadinha? Ih, família. Cê é louco. Um dia. Ui, quase, família. Mas dá um frio na barriga da porra, louco. Mano, cê é louco. Dá um frio demais, mano. Ah, moleque! É isso aí, rapaziada. Deixa eu ver quantos minutos tá esse vídeo aqui. Cê é louco, dá um frio. Mano, rapaziada, ó. Tremendo, cuzão. O bagulho é louco, hein? Doze minutos o vídeo, mano. Vou dar mais um grauzinho pra ficar aí uns 15 minutinhos. E vou finalizar aí, família. Porra, mano. Peço até desculpa pra vocês, louco. Por não ter saído uma raspadinha, algo do tipo, mano. Só se eu raspar, vou raspar meu rabo também, cuzão. Aí. Aí é moiado. Deixa eu subir até aqui. Igual de lado. Faltou. Cê é louco. Louco é pouco. Zona Norte só tem louco. Dá só, moleque louco. A vida continua. Vai sair de rolê. Se uma vai com o Léo. A outra é com o Keké. Só nas antigonas, louco. Faltou dormir. Faltou. Cê é louco, família. Mano, o que vocês acham do grau, família? Tá saindo. Vai sair. O que vocês acham, família? Mano, seja sincero, louco. Aí. Eu não gosto só de elogio, não, família. Dá uma mudada, mano. Eu gosto, infelizmente, louco, de receber umas críticas porque nós procuramos sempre melhorar, tá ligado? É o que eu aprendi na minha vida, no meu decorrer. Tá ligado, mano? Infelizmente. Tá sujeito a tudo, louco. É igual os outros falam assim pra mim. Esse dia um, mano, comentando num vídeo, pá, tipo, pô, tem críticas, tem elogios, tem tudo, mano. E você que vai fazer um conteúdo, você tem que saber aceitar todo tipo de, né, de público. É o público que critica, o público que te aceita, o público que te apoia, que te ajuda, entendeu, mano? Aí você tem que saber diferenciar eles. E na verdade... Tá vendo o carro ali atrás não, segurada, tem que ter um respeito, louco. Aí, ó. Fica ligeiro, família. Pra não prejudicar ninguém nesse ser prejudicado, tá ligado? Jamais. O que que tá faltando pra mim? Ui, desequilibrou. É. É isso então, família. Demorou? Tamo junto. Qualquer coisa, liga a nós, que é nós. É nós, família. Tamo junto aí. Sempre tô aqui também pra agradecer vocês, família. Pra agradecer todos aí do fundo do meu coração, certo, mano? Nós não tem aquele canalzão, tá ligado, mano? Que nós sonha, que eu vou, mano. Cara, vai meu canal estourar, mano, tá ligado? Pô, mano, mas é gratificante demais, mano. Pra mim é muita coisa já, família, mano. Pra quem um dia falou... Pra mim, mano, eu quase que acreditei que eu não ia ter nem mil inscritos, família. Graças a Deus aí, mano. E a vocês, certo? Nós tá batendo aí quase 20k, certo, família? Tá bom pra caramba, mano. Aí, mano. Você é louco. Sem palavras. Não sei nem o que dizer, família, tá ligado? Mano, é gratificante demais, mano. Porque, tipo assim, você pensa assim, mano, os outros alguns só acontece com você, só acontece com os outros, como nunca vai acontecer comigo, isso e aquilo. É onde que a gente se engana. Como o mal, os outros só pensam assim, pô, você tá vendo a TV, só aparece, só acontece na vida dos outros, isso e aquilo, que nós achamos que nunca vai acontecer com a nossa. É onde que a gente tá enganado, família. O mal, o bem, infelizmente, nós tá sujeito a tudo, certo? Então é isso, família. Tamo junto. Faltou só dormir. Ah, moleque. Faltou fazer assim, ó. Colocar o pé aqui embaixo, pô. Caralho, deixava o agulho. Faltou. Família, vou finalizando por aqui, então, certo? Tamo junto. Fica com Deus, família. É nóis, louco.